Olha só, quando foi pro intervalo, eu falei pra vocês, né? Passou no Cidade Alerta, já era. O Peba Roda. E dá a imagem dele aí. Me falaram que esse caboclinho aí anda muito lá no bairro Goiá, acostumado a passar a mão nas coisas, ler, levar e tal. Nessa imagem ele foi flagrado furtando confecções, lavanderia, na região ali de Campinas. Eu falei que ia botar a mão nele, não falei? É, então pera aí, que nós convidamos aqui, tá aqui comigo o Tenente Lima, que vai contar o que aconteceu. Boa noite, Tenente. Boa noite a todos. Como é que foi? É o seguinte, na data do dia 9 de fevereiro agora, esse indivíduo, ele adentrou uma lavanderia localizada em Campinas. Essa lavanderia, ela era monitorada por câmeras. O proprietário da lavanderia passou suas filmagens para um policial do batalhão escolar e esse policial fez o reconhecimento desse indivíduo. As equipes, então, deslocou até os possíveis locais onde esse indivíduo poderia ser encontrado. Lograram isso na abordagem e, durante a entrevista com ele, ele falou que realmente realizou o furto e indicou o local onde guardou as roupas. A equipe deslocou até o local, encontrou as roupas, que foram furtadas cerca de 42 peças de roupas e foram encontradas, que ele passou para a equipe, mais ou menos 41 peças. A equipe, então, se deslocou até a central de flagrantes. O indivíduo, o autor do furto, ele não foi autuado em flagrante, porém, ele irá responder pelo furto em liberdade devido ao lapso temporal entre a data do fato e a data que ele foi conduzido até a central de flagrantes. E tem passagem já, o bonitão aí da imagem? Ele já acumulava cerca de sete passagens por furto. Ah, não, então é esse mesmo. Onde é que ele foi pego? Ele foi pego também no setor Campinas, nos... Tem os locais onde se acumulam para passar a noite, passar a noite e guardar os objetos de furto. Guarda lá e deixa esfriando, né? Esfriando. Aí o senhor falou que parece que foram 42 calças. Eram bermudas. Bermudas. Foram furtadas 42, com ele foram encontradas 41 peças. Uai, mas peraí, vocês não viram se ele estava vestido? Não, infelizmente, infelizmente não estava. Ah, não estava não? O que eu pensei? Uai, vira cá, vira cá. Furtou 42, com ele estava 41, foi vai que o Pema aproveitou, né? Para vestir, né? E guardou. Ficar com um pano legal. Olha lá, inclusive, está passando lá, olha aí, sargento, a imagem lá, depois que ele foi preso lá, olha lá. Não, ele estava com a calça, não estava com a bermuda. Estava com a calça. Aí vem que presenteou alguém com a bermuda, vai saber, né? Pelo menos foi recuperada a mercadoria. Muito bem, agradeço o pessoal lá das equipes policiais, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Tamo junto. E aí, gente.